Cinco formas de viralizar no Wills, ter vídeos mais criativos, aumentar o número de seguidores, vender mais de forma orgânica. Com Wills, você pode ter um tráfego de pessoas que vão tá comprando de você, se você fizer isso de forma estratégica. E além das cinco formas de viralizar, eu vou entregar três dicas pra potencializar o seu engajamento. Aplicando isso desse vídeo, eu garanto que você vai ter resultados. Fala galera, Aécio Demetrio por aqui e fazer um vídeo que alcance milhares ou até mesmo milhões de pessoas parece ser uma tarefa muito difícil. Se nós paramos pra observar que são poucas pessoas pessoas que alcançam, então nós podemos dizer que é uma tarefa difícil. Porém, se você parar pra pensar que poucas pessoas fazem de forma estratégica e aquelas que fazem de forma estratégica, elas conseguem crescer, pois no próprio relato das pessoas, quando elas estão fazendo de qualquer jeito, elas postam muito e demoram a ter resultado. Mas quando elas fazem de forma estratégica, o seu alcance, seus Wills viralizam. O que eu vou te entregar nesse vídeo é justamente pra você ter o seu vídeo sendo entregue, seu vídeo viral. Então, deixa o teu gostei nesse vídeo e se você é totalmente novo aqui no canal, inscreva-se, eu tô fazendo vários vídeos, toda semana tem vídeo novo, já fiz vídeos sobre esse é mais um vídeo. No próximo vídeo de Wheels, eu vou te ensinar como viralizar com conteúdo. Parece uma tarefa difícil, mas não é. Vamos lá. Cinco formas sem utilizar dancinhas pra você tá viralizando. A primeira forma é quando você entrega um conteúdo com passo a passo. Muitas pessoas, elas têm curiosidade de como faz algo específico e quando você entrega um passo a passo do seu trabalho, vou dar três exemplos simples. Esse passo a passo, ele não pode ser complexo. Então, vamos supor que você trabalhe com desenvolvimento pessoal. Então, você pode utilizar uma pitada de humor pra entregar um passo a passo. Você pode dizer três passos para fazer um planejamento. Número um, pegue um caderno. Número dois, pega uma caneta. Número três, escreva tudo que você tem que fazer. Se isso não funcionar, o problema não está na tarefa, mas em você. Algo do tipo. Mas por que eu coloquei aqui você fazer isso com uma pitada de humor? Porque se você entende que o próprio Instagram, ele tá priorizando entretenimento, você vai entregar um conteúdo de qualidade, um passo a passo e vai colocar humor. É muito importante que esse passo a passo seja simples, que qualquer pessoa que veja ali do seu nicho, que ela se interesse. Porque se for algo muito complexo, por exemplo, eu ensino as pessoas que trabalham eh como afiliadas a tarem saindo do zero e faturando dez mil por mês. Eu tenho nesse canal uma série totalmente gratuito onde eu ensino isso. Agora, se eu vou fazer um vídeo para o o Instagram e eu coloco lá como criar uma conta no Google Ads, como escolher os produtos, as pessoas não querem ver isso. então, se eu vou criar um conteúdo sobre isso para a minha audiência, tem que ser o mais simples possível e dentro do meu nicho, eu pego, por exemplo, dados importantes eh o número de vendas que aconteceu em dois mil e vinte e um que foi não sei quantos bilhões, já não lembro mais, mas eu fiz um sobre isso. Então, acabam produzindo um conteúdo que quem não conhece também vai se interessar. Você pode produzir muitos pra quem não é da sua audiência, mas alguns você pode produzir ali pra quem já é a sua audiência, alguns conteúdos profundos que gerem identificação. Você pode tá mesclando, mas na maioria das vezes para viralizar tem que ser um conteúdo simples. Dito isso, vamos para a segunda forma de tá viralizando no que é com respostas das caixinhas de pergunta e aqui ó, vou te entregar um passo a passo de como fazer isso. Existem alguns tipos de respostas que vão viralizar. Quais são elas? Primeiro, você já pode fazer uma caixinha com perguntas polêmicas. Só tenha cuidado com um tipo de pergunta pra não eh ter nenhum problema. Mas você pode fazer uma caixinha com perguntas polêmicas, dar respostas engraçadas, ter cuidado também com a forma que você faz, mas vamos agora pra um outro tipo de caixinha que você não precisa ter cuidado. Você pode fazer uma caixinha de curiosidades sobre a sua área. Por exemplo, curiosidades eh sobre quem é médico. Vamos supor que você seja médico e você quer criar um conteúdo ali para as pessoas de valor e ao mesmo tempo eh engraçado. Você com a caixinha de perguntas se alguém perguntou, por exemplo, quantas horas você tem de lazer por dia, você pode dizer, temos trinta minutos, algo do tipo engraçado, mas quando eu falo isso, é mais pra você entender que você vai pegar, vai adaptar com o seu nicho. Eu dei um exemplo aqui no caso eh com medicina, mas não importa, assim como eu dei o exemplo de desenvolvimento pessoal, o mais importante é você usar a criatividade de como você faria as perguntas para o seu nicho e uma dica muito boa pra você ter ideias é você se espelhar nas pessoas da sua área. Quando elas fazem caixinhas de perguntas, quais são as perguntas que mais aparecem ali que elas estão respondendo? Você pega uma pergunta que é muito feita e dá uma resposta fora da curva pras pessoas que visualizarem o seu Wills, elas já eh gostem ali da resposta eh acabem indo no seu perfil e seguindo você. E uma outra forma que você pode tá utilizando essa segunda forma que é com eh a caixinha de perguntas, você pode eh fazer um único que é de quinze segundos e postar no Wills, pode fazer eh uma sequência de dois que dá trinta segundos, uma sequência de três ou até mesmo quatro. Eu já testei toda todas essas opções e na minha experiência, às vezes, o menor tem uma probabilidade maior de viralizar, mas quando você entrega uma resposta maior, é uma sequência de quatro stories, se você colocou ali eh dinamicidade, você também vai ter um bom engajamento. Então, como você pode fazer pra ter uma dinamicidade? Você responde ali eh ou em movimento ou mostrando coisas que gerem curiosidade, sempre mudando de cena a cada story, isso é muito importante pra não ficar monótono, não ficar chato. Agora vamos para a terceira forma de ter vídeos virais, de ter Wills criativos. A terceira forma é você ter seus áudios, dublagem própria. Como assim? Eu tenho o meu trabalho. Eu trabalho com marketing digital e ensino as pessoas a ganharem dinheiro como afiliado. Então, eu posso fazer uma dublagem mostrando ali algo e se eu coloco vários elementos de identificação com a minha audiência, o que vai acontecer é que muitas pessoas vão utilizar esse áudio e a melhor coisa de você utilizar essa terceira forma que são áudios, dublagens, é que você ao virar usar um vai ter várias pessoas utilizando o seu áudio. Então, eu recomendo que você comece a pensar uma forma de eh comentar o seu trabalho mesmo enquanto você faz alguma coisa, seja um vídeo bem curto onde você mostra ali a rotina da manhã. Por exemplo, bora pegar algo bem criativo. Você começa o dia e aí um áudio. A rotina de um enfermeiro, a rotina de um advogado, a rotina de um contador e aí você faz a dublagem, vai criar identificação com os outros profissionais da área. Por exemplo, se eu fosse pegar a rotina de um afiliado, acorda logo cedo, faz exercício físico, ele é dono do seu próprio tempo, só não pode perder tempo assistindo os stories dos outros porque ele tem que construir a sua vida pra ter a liberdade financeira. Ou seja, pegar alguns elementos que gere essa conexão e que também tenha mais uma vez o uma pitada de humor pra ser mais compartilhado. Dito isso, uma vez que você utilizou essa terceira forma que são áudios, duplagens, a quarta é você utilizar músicas em altas e existem várias formas de fazer isso. Existe a padrão que todo mundo conhece que você pega, mostra um antes e depois coloca dicas como também existe uma forma onde você pode colocar a sua identidade. Qual é essa? Por exemplo, você vai entregar um conteúdo. Então, ao invés de você apenas falar, você coloca ali um uma música que está em alta, bem baixinha, porque o seu vídeo ele vai estar dentro da sessão daquela música. Então, você vai ter o Instagram ali entregando o seu conteúdo porque você colocou ela bem baixinho, só que aí você entrega o conteúdo. Você pode fazer dessa forma falando mesmo. É muito difícil encontrar pessoas fazendo isso, mas dá muito certo. E você pode fazer o formato tradicional que as pessoas já conhecem de colocar dicas. Aí aqui apareceu o compartilho no momento que eu mostrei o dedo. Você viu? Gostou? Agora ó, inscreva-se no canal. E você pode utilizar esses elementos pra ficar bem dinâmico. Você só não pode fazer isso e na hora não aparecer texto nenhum como aconteceu agora. Ou seja, pra você entender se você vai utilizar movimentos pra dar dinamicidade o texto tem que aparecer na hora. Por exemplo, se você ainda não clicou no gostei, deixa o teu gostei e eu quero aproveitar nesse momento para deixar bem claro que eu tô postando uma série de vídeos sobre como também já postei uma série de vídeos sobre como crescer no YouTube. Eu entrego muito conteúdo de qualidade. Então, inscreva-se no canal. Dito isso, vamos para a quinta e última forma de você viralizar no depois dessa quinta forma, eu vou compartilhar com você três dicas que vai aumentar o seu alcance, vai aumentar a sua retenção. Quinta forma, faça o comente vídeos que estão em alta. Como assim? Muitas pessoas cresceram apenas comentando, por exemplo, eh vídeos que tiveram milhões de visualizações ou apenas reagindo. Como tem aquele cara que eu esqueci o nome que muitas vezes ele pega algo que as pessoas tentaram fazer de uma forma difícil e mostra que é fácil. E eu já fiz um uma série de vídeos testando isso e eu vi que deu muito certo. Eu só não continuei porque eu não queria produzir esse tipo de conteúdo para o meu Instagram. Mas eu vi que dá muito certo você comentar. Pegar inclusive vídeos da sua área que estão em alta e comentar sobre eles. Comentar o que é que você acha sobre aquilo. Ou às vezes ficar apenas olhando. Eu fiz vídeos que eu fiquei apenas olhando e fiquei assim só ali a minha imagem e as pessoas. Por que isso dá tão certo? Porque isso gera ali uma curiosidade. Uma vez que eu tô assim as pessoas ficam esperando que eu vou fazer algo. Às vezes chega o final não faço nada. Você acaba aumentando a retenção. Mas é muito importante acima de tudo não apenas nessa quinta forma onde você vai tá comentando vídeos mas em todas elas você fazer de uma forma estratégica onde quando as pessoas forem alcançadas com aquele elas possam tá seguindo você porque elas gostaram do conteúdo. Dito isso vamos para as três dicas pra você potencializar a entrega potencializar o engajamento quais são elas. Número um muitas pessoas falham muito. Tenha cuidado nas margens. Sempre quando você faz um vai mostrar no feed só aquela parte ali do meio. Então você já pode criar um pensando em mostrar essa parte específica para que as pessoas que são entregues no primeiro momento que são seus seguidores elas vejam elas curtam e elas estejam eh compartilhando algo do tipo. No momento que você teve cuidado com as margens não colocou muito no canto ou muito em cima porque também de acordo com o tamanho do celular vai ajustar eh e até se a pessoa tiver no próprio que mostra o vídeo todo você coloca muito em cima pode ser que a pessoa não veja depois você ajustou o formato segunda coisa extremamente importante faça CTA que é uma chamada pra ação mas não faça muita ao invés de você dizer clique em curtir eh clique eh deixe um comentário eh me siga salve ao invés de você pedir tudo de uma vez foque em uma métrica o que é que você quer se você compartilhou um passo a passo você pode dizer salve esse post salve esse Will pra lembrar depois se você eh fez algo engraçado você pode pedir pras pessoas curtir compartilhar você pode ver ali uma ou duas ações não muitas porque quando você perde muito por exemplo curta comenta compartilha e salva a da pessoa não fazer nenhuma é muito mas muito maior dito isso qual é a terceira dica pra você ter uma entrega muito maior dos seus Wills deixe a opção exibir na grade do perfil ativado porque no primeiro momento ele vai entregar pra sua audiência então é bom que a sua audiência já reaja positivamente depois caso você queira tirar do seu perfil depois ali de umas vinte e quatro horas você tira mas pelo menos nas primeiras vinte e quatro horas não tire o ideal é que sempre esteja ali no filho mas existem algumas pessoas que geralmente tiram e é muito importante você deixar essa função habilitada essas foram as dicas formatos para você viralizar no Wills se gostou deixa um comentário aqui abaixo com sugestões de vídeos que você quer que eu faça te ensinando no Wills esse foi mais um vídeo dessa série e eu te vejo no próximo vídeo o que você quer que eu faça